Bom, meus queridos, sejam todos bem-vindos ao canal Os no Céu. Saudações a todos vocês inscritos, quem não é inscrito, também saúdo. Madrugada, 2 horas e 42 minutos. Vejam só. Dia 16 de junho de 2019, 2 horas e 42 minutos. Vejam só, meus amados, a hora que eu vou dormir. Às 3 da manhã que eu vou dormir. Para informá-los a respeito de um terremoto que ocorreu algumas horas atrás. E de 7.4, 7.2 não, Nova Zelândia. E a situação por lá não está nada bem. Nada, 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 nada bem. Nada bem. Sinceramente, eu estou de queixo caído. Como os terremotos, eles estão se comportando de uma forma inesperada também. Eu costumo dizer que é um jogo de xadrez. As peças estão sendo arranjadas, arrumadas. Mas agora na Nova Zelândia deu uma surpreendida. Embora que é o solo da Oceania. Eu sempre falo, Oceania, Ásia, Mediterrâneo e América do Sul. Incluindo a América Central e Alasca, realmente são zonas de alta sismicidade. Logo em seguida, a questão de 20 minutos atrás, outro. De 6.6. Então a situação lá não está nada boa, de extrema urgência. De uma hora para outra, esses terremotos. E é sempre de madrugada. Na nossa madrugada. Os eventos não teram para acontecer. Vejam só a enxurrada de tremores poderosos na Nova Zelândia. São tremores poderosos. Tá? Vejam só. Hoje, dia 16 do 6. Muito forte, Nova Zelândia. Vejam só. Mais uma vez, 5.5. Nova Zelândia está sendo bombardeada por terremotos. Bombardeada. Vejam isso. 5.0, Nova Zelândia. No mesmo lugar, Esperance. Esperança. Vejam só. 5.0. 5.0. Outro. Em seguida, ontem. Nova Zelândia, 5.3. E agora, muito forte. Muito forte. Começou com esse de muito forte. Sinceramente, está preocupando a situação da Nova Zelândia. Foi Deus que permitiu que não acontecesse. Foi Deus que protegeu. E o curioso é que a Nova Zelândia não estava sendo registrada aqui. Vejam só. A Austrália, ela registrou tremores só no dia 14. Vejam só. É muito imprevisto. Vejam só. Nova Zelândia não está tremendo. De repente, quando menos esperou, pum. Vejam isso. 7.2. Vamos ver. Nossa Senhora. Que terremoto potente. Vejam isso. 7.2. 34 quilômetros de profundidade. Uma energia imensa em Trinitrotolueno. Equivaliu a 47 bombas nucleares. Vejam só. Eu fui no Aceno Índico. Justamente em cima de uma falha tectônica. Agora, os senhores podem perceber o aglomerado de sismos. Vejam só o aglomerado. Risco. Quase um risco iminente de tsunami. E chegou realmente a receber um alerta. O governo emitiu um alerta de tsunami. Só que, por sorte, não houve. Vejam isso. Vejam só o aglomerado. Muito grande. Os terremotos. Vejam só. Vejam só. Essa placa tectônica. Que está com muita atividade. Essa placa aqui. Vejam só. Aglomerado. E está alinhado com a América do Sul. Vejam só o alinhamento. Alinhando com aquele terremoto que houve... No Peru. No Chile. Foi no Chile. Vejam isso. Estou bêbado de sono. Vejam só. Um de 6.3. Aglomerado imenso. De termos. Vejam só. E vários outros moderados. Que valeu a 47 bombas nucleares. O risco de tsunami. De acordo com as informações. Não houve vítimas. Porque foi no mar. Ainda bem. Ainda bem que não foi no solo. Foi no mar. Porém. Correu risco de tsunami. Realmente. Se fosse 7.1. Terremoto acima de 7. Já é perigoso. 7.1. 7.2. Agora quando é 8. Aí é complicado. Aí 8 gera tsunami. Porque a energia hoje é muita. 7.2 para 8. Equivale aí a 100. 200 bombas nucleares. Aí já piora muito. Inclusive. Eu fiz um vídeo ontem. E coloquei no canal. Conexão com o Brasil. Até divertindo os hermanos. Mexicanos. Chilenos. E também. Pelos países da América Central. Sobre atividade sísmica aqui na América. E falei os pontos. Na América do Sul. Mediterrâneo. Alasca. Eu ainda circulei. Fiz esse vídeo ontem. Para quem é inscrito fiel. Sabe que eu fiz esse vídeo ontem. Que são zonas de alta sismicidade. E que tem que tomar cuidado. Até fiz um. Vejam só. Tem que ver onde que eu botei a. Vejam só. Vou tirar esse mapa como exemplo. América do Sul. Mais acima. É. No Mediterrâneo. Com a ajuda da lupa. Acima do Mediterrâneo. Vou vendo. França. Portugal. Itália. Lembrando que. O Mediterrâneo também está tremendo demais. Quem mora em Portugal sabe. Quem mora na Itália também sabe. Inscrito no meu canal. Que mora. Nessas localidades. Portugal. Na Itália. Sabe que eu estou falando a verdade. E no aplicativo de celular mostra. Para quem quiser baixar o aplicativo. É que é info. É de cola. É de queijo. Info de informação. Vejam só. Aqui ó. Esse solo aqui ó. Papua Nova Guiné. Onde que está a Tonga. Onde houve os tremores. Onde houve os tremores. Nova Zelândia. Saária aqui. Aí vem as Filipinas. Indonésia. Mais acima o Japão. Essa área aqui. Meu Deus do céu. Complicado. Já do outro lado. O mundo. América do Sul. Volvendo Chile. Peru. América Central. Que é banhada pelo Atlântico. E o Pacífico. Meu Deus do céu. Saária aqui também. Mas ainda não treme tanto. Comparado com. Demais localidades. Mas treme demais também. O México aqui. O Sul do México. Chiapas. E o Achaca. Meu Deus do céu. Isso aí também é uma bomba relógio. É uma bomba relógio. E o solo do Alasca. Alasca. Indo aqui. O Sul do México. América Central. América do Sul. Mediterrâneo. Ásia. Oceania. Eu vendo Japão. Filipinas. Olha. Sinceramente. É muito complicado. E nos Estados Unidos. Tem uma bomba para explodir. Por quê? Fala de San Andreas. Na Califórnia. Também está preocupando muito os cientistas. É que eu venho falando que a Terra lá não é mais a mesma. Realmente. E não foi provocado pela atividade solar. Vejam isso. 358 km por segundo. A atividade solar está branda. Realmente. Isso porque até... Porque são eventos, né? Que... Olha lá. Alguns dias atrás. Foi ontem, eu acho. Houve um... Foi dia 14. Foi... Dois dias atrás. Houve um termote forte no Chile. Até fiz um vídeo. Botei no canal. E agora Nova Zelândia pegou de surpresa. E pode acontecer mais. Vejam só quantos termotes. Um. Dois. Três. Isso não é normal. Quatro. Cinco. Seis. Não é. E Tonga. Tonga foi na... Ou seja, fica justamente em cima daquela... Daquela junção tectônica. Deixa eu ver se eu consigo ver o nome da placa. Nessa placa aqui que liga a placa do Pacífico. Eu acho que é a placa do Pacífico. E a placa das Filipinas. Não dá pra ver. Então, pode ser que eu corra mais. Eu espero que não. Mas pelo que eu tô vendo, o solo tá muito ativo por lá. Tá muito ativo por lá. Sempre de olhos no céu, de olhos na terra, de olhos em tudo ao redor. Prestem bem atenção. Realmente. Vamos prestar bem atenção. A área da Nova Zelândia tá muito ativa. Muito ativa. Me lembra o Alasca no passado. O Alasca... Não acontecia tanto sismo assim. Mas quando houve aquele termoto forte... 7.0, eu acho. No meio das cidades... Nossa, sua mãe. Houve mais de 100 sismos consecutivos no Alasca. Coisa de louco. Coisa de louco. E até hoje o Alasca continua com termócio. Espero que não aconteça o mesmo com a Nova Zelândia. Espero que pare. Espero que cesse. Um solo muito complicado. Quem gostou do vídeo, dê um like. Inscreva-se. Aperte o sininho. Para receberem as notificações. O canal Olhos no Céu sempre fazendo tudo para informá-los. E recentemente houve outro tremor forte de 6.6. Há várias horas atrás houve um de 7.4. E em minutos, em questão de minutos, houve um de 6.6. Que foi esse aqui como eu mostrei. Agora foi rebaixado para 6.3 de magnitude. 6.3. Mais recente. Correu há pouco tempo. Forte abraço e até a próxima.